143 bilhões de reais estão sendo investidos no transporte público do país. São obras que vão tornar o transporte coletivo mais rápido, seguro, confortável e com preço acessível. E você vai ver ainda nesta edição do NBR Notícias. Lançado o aplicativo da Receita Federal com orientações para empresários, contadores e despachantes que lidam com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Aumenta em 30% o número de mamografias realizadas em mulheres entre 50 e 69 anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre os investimentos que estão sendo feitos no transporte público do país. Disse que o objetivo é ampliar e acelerar as obras para tornar o transporte coletivo mais confortável, rápido e com preço acessível. Para isso, estão sendo investidos cerca de 143 bilhões de reais. Com esse dinheiro, nós estamos fazendo no metrô, trens urbanos, monotrilhos, aeromóveis, VLTs, que são os veículos leves sob trilho, além dos corredores de ônibus ou BRTs. São, no total, mais de 3.500 quilômetros em obras de transporte coletivo. Nós começamos com 93 bilhões de reais e fomos aumentando os recursos em mais de 50 bilhões de reais, a partir do Pacto da Mobilidade Urbana, que eu anunciei em junho do ano passado. O nosso objetivo é ampliar e acelerar as obras, que vão tornar o transporte coletivo mais confortável, rápido e muito mais seguro e com preço bem acessível. E falando em mobilidade urbana, o estado de São Paulo vai receber mais recursos para construir uma nova linha de metrô, que vai ligar a região do ABC à capital. É a linha 18 Bronze. Ao todo, são 26 trens que vão percorrer um trajeto de quase 15 quilômetros. A nova linha foi selecionada pelo Programa de Aceleração do Crescimento PAC Grandes Cidades. A tecnologia é do monotrilho. O trajeto começa na estação Tamanduateí e vai até Djalma Dutra. Ao todo, vão ser 13 estações, passando pelas cidades de São Paulo, Santo André, São Caetano e São Bernardo do Campo. Vão ser 26 trens num trajeto de quase 15 quilômetros. A expectativa é atender 314 mil passageiros por dia. O valor total da obra é de 4 bilhões e 200 milhões de reais. E o investimento federal chega a 1 bilhão e 200 milhões. Os trens do sistema monotrilho funcionam com energia elétrica e são movimentados por pneus, o que torna a operação silenciosa. A obra tem custos menores e a construção é mais rápida comparada ao metrô convencional. Também está prevista a implantação de bicicletários nas estações e ciclovia em todo o trajeto da linha 18 Bronze do metrô de São Paulo. Todos os trens vão ter ar-condicionado e garantir o acesso de pessoas com deficiência. De cerca de 143 bilhões de reais que o governo federal investe em mobilidade urbana, 37 bilhões e meio foram destinados só para o estado de São Paulo. O Ministério de Minas e Energia reiterou hoje em nota que apesar das adversidades climáticas que o país enfrenta, o fornecimento de energia elétrica do país está assegurado a todos os consumidores. Ainda segundo o Ministério, atualmente o setor elétrico tem cerca de 127 mil megawatts de capacidade de geração, dos quais mais de 45 mil foram instalados depois de 2003. Com relação à transmissão de energia, o país tem mais de 116 mil quilômetros de linhas em operação, sendo 40 mil instaladas nos últimos 11 anos. Esses números, segundo o governo federal, mostram que o sistema elétrico brasileiro tem equilíbrio estrutural entre oferta e demanda, o que representa segurança para o abastecimento do país. A cidade mineira de Itambacuri vai receber mais de um milhão e meio de reais para ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. O município sofreu com fortes chuvas no fim do ano passado. Também hoje foi reconhecida a situação de emergência em 11 municípios de cinco estados, entre eles Balsas, no Maranhão, Jupiá, em Santa Catarina e Januária, em Minas Gerais. 111 milhões de passageiros. Esse foi o número de brasileiros que viajaram em voos domésticos e internacionais no ano passado. Mais de 2 milhões de passageiros a mais que em 2012. Foram mais de 111 milhões de passageiros em todo o Brasil no ano passado, contra cerca de 109 milhões em 2012, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Quase 92 milhões de pessoas embarcaram em voos domésticos e mais de 19 milhões de passageiros em voos internacionais em 2013, 2,45% a mais do que no ano anterior. Ao mesmo tempo em que cresceu o número de passageiros transportados, a quantidade de manifestações feitas pelos passageiros à ANAC, como críticas, reclamações ou dúvidas relacionados aos serviços prestados pelas aéreas, caiu 14,7% em 2013, na comparação com 2012. No ano passado, foram cerca de 12.500. Isso significa que houve uma manifestação a cada 9 mil passageiros transportados. A produção de alimentos orgânicos no Brasil cresceu mais de 20% em 2013, na comparação com o ano anterior. Hoje, são quase 7 mil produtores e mais de 10 mil unidades de produção orgânica. Nesta propriedade de dois hectares, esse casal de agricultores cultiva de forma orgânica, sem a utilização de nenhum defensivo agrícola, cerca de 70 itens diferentes, entre hortaliças, legumes e frutas. O plantio é feito de forma consorciada e com rotatividade de cultura, para garantir a colheita o ano todo de 40 toneladas de alimentos. Laércio, que já tem o certificado de produtor orgânico, garante que o cultivo é trabalhoso, mas representa a saúde tanto para o produtor como para o consumidor. A diferença que eu acho é que não está lidando com veneno, nem com química, né? Então é bem mais saudável de se trabalhar, né? Pode andar de qualquer jeito, né? Não precisa estar se defendendo do veneno, né? O Brasil fechou 2013 com um saldo positivo para a agricultura orgânica, com mais de 6.700 produtores em cerca de 10 mil unidades em todo o país. Os números representam um acréscimo de 22% em relação a 2012, quando atuavam 5.500 produtores orgânicos em todo o território nacional. Mas não foi só o cultivo de orgânico no país que cresceu. O consumo e a procura por esse tipo de alimento também. A população em geral, ela está tendo mais consciência sobre as preocupações com a questão ambiental, ela tem mais informações dos impactos da atividade humana, o que isso reflete no meio ambiente e, consequentemente, também sobre a população. Ela está com mais preocupação com a qualidade do que ela come, ela está tendo mais informações da relação que existe entre o que se come e a sua saúde. Está muito claro que a preocupação com o alimento não pode estar só na quantidade. A gente também tem que pensar na qualidade do que se come. Hoje, além das mais de 10 mil unidades de produção, o Brasil ainda compra orgânicos de outras 2 mil unidades de produção da América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oceania. A ideia do governo é dar continuidade ao Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Com incentivo a esse tipo de cultivo, a meta é aumentar o número de unidades para produção agroecológicas até 2015. Esse plano, ele tem 125 iniciativas voltadas a esse desenvolvimento, a essa proposta de ações de governo que ajudem a superar ainda os gargalos que o produtor orgânico tem. Por exemplo, facilitar o acesso a crédito, os insumos apropriados, as questões relacionadas à assistência técnica, formação profissional. Para saber mais informações sobre o Plano Agroecológico e Produção Orgânica, basta acessar o site do Ministério da Agricultura. Até o final do ano, o programa Minha Casa Minha Vida deve alcançar a marca de 2.750.000 unidades contratadas. Um dos temas do programa Avanços e Desafios de hoje, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TV NBR. O entrevistado hoje é o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Nós temos em 2014, a nossa meta é 750.000 unidades, mas nós já atingimos 250.000. Praticamente um terço dessas moradias já foram atingidas, então temos aí até dezembro esse restante de desafio para cumprir, mas eu tenho plena certeza que iremos cumprir. Uma lei que garante prioridade na adoção de crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas passou a fazer parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um levantamento mostra que das cerca de 5.000 crianças e adolescentes que esperam na fila de adoção, pelo menos 20% delas têm algum tipo de problema de saúde. Para agilizar a adoção de crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas, foi publicada no início deste mês a lei que prioriza a tramitação desses processos. A lei vem suprir duas necessidades. A primeira, dar maior visibilidade a esse público, que é um público bastante excluído e invisível dentre os excluídos. E depois, dar celeridade ao processo de adoção, visto que a partir desta lei que a presidenta acaba de sancionar, as crianças com deficiência passam a ter prioridade. A nova lei, baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve diminuir a espera na fila pela adoção. E assim, pode evitar que crianças e adolescentes com deficiência e com doenças crônicas permaneçam muito tempo em instituições como esta. No abrigo da Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores Excepcionais Ampare, em Brasília, dez pessoas recebem assistência material, psicomotora e, sobretudo, afetiva. São crianças, adolescentes e até aqueles que chegaram à fase adulta dentro do abrigo. A maioria foi abandonada pelos pais biológicos, que não souberam lidar com as deficiências físicas e mentais. Sem interesse da família, os abrigados com este perfil têm despertado pouco interesse da sociedade. Em 20 anos de existência da instituição, comandada por Láucia, nunca foi registrado um único pedido de adoção. A grande maioria das pessoas que querem adotar, eles querem adotar uma criança como se ele fosse um robozinho. Uma criança que eles podem comandar e que tem que ser branca, que tem que ser menos de um ano de idade. São alguns critérios que se estabelecem e que dificultam e que nós jamais entraremos nesse critério. Histórias bem diferentes da que ocorreu na família da Fabiana. Depois do nascimento da primeira filha, a advogada e o esposo decidiram adotar uma criança. E no preenchimento do cadastro, não excluíram a possibilidade de ter um filho com deficiência. Há cinco anos chegou Miguel, nascido no Paraná. O pequeno tem síndrome de Down. O processo de adoção dele foi considerado rápido. Durou cerca de sete meses, quando em média o tempo de espera é de um ano. Hoje Miguel estuda em uma escola privada de ensino regular em Brasília. Ele tem dois irmãos, ele tem um gatinho, ele tem um cachorro, ele tem amigos, ele viaja com a família, sozinho. Eu e meu marido temos o costume de deixar nossos filhos ajar com os familiares para criar esse laço. O Miguel faz as atividades da vida dele diária sozinha, ele toma banho, ele come. E o Miguel encheu a nossa vida de alegria, assim como os nossos dois outros filhos. E também atuando como vice-presidente de um grupo de apoio à adoção, o Aconchego, Fabiana avalia bem a nova lei, como forma de criar famílias. Mas vale lembrar que a prioridade estabelecida na legislação não altera as etapas necessárias para concretizar a adoção. Necessariamente, toda pessoa que quer adotar, homem, mulher, homem com homem, mulher com mulher, homem sozinho, mulher sozinha, ela pode buscar o judiciário e ela vai se habilitar. A partir daí, ela vai escolher o seu perfil, vai ter os esclarecimentos, vai fazer um curso de preparação que vai fortalecer essa opção e aí ela vai poder sim buscar esse filho. A lista completa dos documentos e procedimentos necessários à adoção está no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Aumentou o número de mulheres entre 50 e 69 anos que fazem mamografia. O exame pode ser feito de graça no Sistema Único de Saúde. Dora tem 54 anos e conta que sabe da importância do exame de mamografia para as mulheres, principalmente na idade dela. É um exame muito rápido e mesmo porque as profissionais também da carreira são pessoas assim, bem profissionais, que tratam a gente assim com muito carinho, que isso também ajuda muito, né? A mamografia é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O exame é garantido gratuitamente no Sistema Único de Saúde e as mulheres entre 50 e 69 anos devem ter uma atenção ainda maior. Estudos comprovam que mulheres nessa idade têm maior chance de apresentarem câncer de mama. E a partir dos 50 anos, o tecido mamário é substituído pela gordura e fica mais fácil visualizar pelo exame um possível tumor. Uma nova portaria do Ministério da Saúde permite que mulheres entre 50 e 69 anos façam a mamografia sem necessidade de pedido médico e mesmo sem ter nenhum sintoma ou histórico da doença na família. A ideia é simplificar o acesso ao exame nesta faixa etária e os municípios recebem recursos adicionais para isso. Rastreamento é fazer de todas as mulheres de 50 a 69 a cada dois anos, independente de qualquer coisa. Isso é uma política de saúde pública, um protocolo de saúde pública. Dona Emília, de 57 anos, conta que mesmo sem histórico de câncer de mama na família, não deixa a prevenção de lado. Eu acho que é muito importante toda mulher fazer. E eu fiz em 2011 e já estava na hora mesmo de fazer outra. Entre 2010 e 2012 foram realizadas pelo Sistema Único de Saúde mais de 4 milhões e 400 mil mamografias. E houve crescimento de 30% no número de mulheres examinadas com idade entre 50 e 69 anos. Já as mulheres de outras faixas etárias também têm acesso ao exame gratuitamente pelo SUS. Para todas as mulheres, em qualquer faixa etária, se há alguma indicação do médico, e até chegamos a orientar como alerta, história familiar de câncer de mama, nódulo, algum outro sintoma, câncer prévio, o médico tem inteira liberdade de pedir ou mamografia unilateral ou mamografia bilateral e é pago pelo SUS. Desenvolvimento de satélites, foguetes, pesquisas sobre o clima no espaço. Essas são algumas das atividades da Agência Espacial Brasileira, que hoje completa 20 anos. E quem acompanha a solenidade na sede da agência em Brasília é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Olha, uma das atividades dessa comemoração dos 20 anos da agência foi a montagem dessa exposição aqui, com painéis que mostram laboratórios, centros de lançamento e satélites brasileiros. E para conversar com a gente sobre o trabalho da agência, está aqui ao vivo no NBR Notícias o presidente da AEB, José Raimundo Braga Coelho. Presidente, quais foram os principais avanços da atividade espacial nesses 20 anos? Boa noite. Olha, Ricardo, antes de tudo, é preciso começarmos dizendo que o Programa Espacial Brasileiro iniciou muito antes da existência da criação da Agência Espacial. A Agência Espacial foi criada em 1994 e o Programa Espacial Brasileiro iniciou nos anos 60. E ao longo desse tempo, mesmo antes da criação da Agência Espacial, foram criadas instituições muito fortes aqui no Brasil que atuam nessa área, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o IAE, Instituto de Atividades Espaciais do Comando da Aeronáutica, que iniciaram, de uma forma sistemática, o chamado Programa Espacial Brasileiro. E quando a agência foi criada, a agência, então, passou a ser a coordenadora desse programa. Criou um Plano Nacional de Atividades Espaciais, mas uma boa parte, uma grande parte das iniciativas permaneceram ao longo da existência da agência. E a agência, obviamente, durante esses 20 anos, criou algumas novidades, algumas iniciativas, mas tentou preservar todas as iniciativas que foram começadas naquele período. Quais foram as principais iniciativas da agência nesses 20 anos? Então, antes mesmo da agência espacial ser criada, existia uma plataforma no Brasil chamada Missão Espacial Completa Brasileira, que tratava do seguinte, construir satélites, construir lançadores e construir centros de lançamento. Então, quando nós iniciamos, quando a agência espacial foi criada, nós já herdamos essa história, esses fatos do programa inicial. E estamos dando prosseguimento. Nós não conseguimos ainda construir os nossos lançadores de satélites. Esses lançadores de satélites estão em construção. A base de lançamento, a torre de lançamento está pronta, mas alguma parte da infraestrutura precisa ser terminada. Satélites, nós já construímos alguns satélites. E também brasileiros, feitos só por brasileiros, e outros feitos em cooperação internacional, por exemplo, com a China. Ótimo, agradeço então a participação do presidente da agência espacial brasileira, José Raimundo Braga Coelho. Renata, outras informações sobre a agência estão no site www.aeb.gov.br. Renata. Obrigada, Carantina, pelas informações. A partir de agora, as empresas vão poder acessar dados da Receita Federal por meio de um aplicativo na internet. São informações como o Simples Nacional e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O aplicativo lançado hoje já está disponível para download em tablets e smartphones. O aplicativo é para o acompanhamento de dados cadastrais das empresas contribuintes junto à Secretaria da Receita Federal. A ideia é facilitar o trabalho dos empresários, contadores e despachantes na hora de solicitar informações constantes nas bases de dados da Receita por meio de celular ou tablets. O aplicativo disponibiliza orientações sobre a forma de inscrição, alteração e baixa de empresa, permite o contribuinte a obter dados da inscrição do CNPJ e permite o acompanhamento de atos solicitados perante o CNPJ, atos cadastrais solicitados perante o CNPJ. Isso é de graça. Além das consultas, no aplicativo tem orientações de procedimentos, teste de conhecimento para tirar dúvidas e um campo de avaliação. O aplicativo permite também o acesso às informações do Simples Nacional e a localização de uma empresa no mapa. Após a pesquisa, será possível visualizar o histórico da empresa e solicitar também, se for o caso, o cancelamento do CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então você tem a possibilidade, não só o despachante, como o cidadão, o importador, de acompanhar de forma online o que está acontecendo com a sua mercadoria que está sendo importada. E a Receita Federal liberou hoje consulta a lotes de restituição do imposto de renda, referente aos exercícios de 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008. O crédito bancário para os quase 90 mil contribuintes será no dia 17 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone do número 146. A Receita Federal tem ainda um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta. Bolsa Atleta. O Ministério do Esporte fez na última sexta-feira os pagamentos referentes aos pedidos de 2013 do programa que normalmente seriam pagos no decorrer deste ano. Ao todo, quase 6 mil atletas de modalidades olímpicas, paraolímpicas e não olímpicas receberam um incentivo. O investimento foi de quase 63 milhões de reais. E ainda no primeiro trimestre deste ano, o Ministério do Esporte vai anunciar a abertura de novas inscrições para o exercício de 2014 do Bolsa Atleta. Todos os detalhes estão no site do Ministério do Esporte. E a presidenta Dilma Rousseff lamentou hoje, na sua conta no Twitter, a morte cerebral do cinegrafista Santiago Andrade. Santiago foi ferido durante uma manifestação no Rio de Janeiro na última quinta-feira. A presidenta também determinou à Polícia Federal que apoie a investigação sobre o caso. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.